Tô de G3A, de longe palmeiei o caveirão Palmeia e volta, respeita os meninos Tropa do Santa Mara é só bigode quino Eu acho que é por isso, os grana tão peitando É os pit do Maitói nessa porra Tipo Colômbia e os menó tão passando Cheio de atividade, os vapô tão vendendo Aqui no Santa Mara é só bandido violento O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala lá 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 Então bota de G3A pra cima do caveirão Que faz o que? Não, 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 não O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala lá 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 Então bota de G3A pra cima dos alemão Que faz o que? Não, 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 não O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala lá 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 Então bota de G3 não, pra cima dos alemão Quem faz o que? Ah, não, 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 não Quem faz o que? Ah, não, 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 não Tô de G3 não, de longe palmeei o caveirão Palmeia e volta, respeita os meninos Tropa do Santa Mara é só bigode Que nem eu acho que é por isso Os grana tão peitando É os pit do Maitói nessa porra Tipo Colômbio e os menor tão passando Cheio de atividade, os vapor tão vendendo Aqui no Santa Mara é só bandido violento O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala, lá, lá, lá Então bota de G3 não, pra cima dos alemão Quem faz o que? Ah, não, 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 não O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala, lá, lá, lá Então bota de G3 não, pra cima dos alemão Quem faz o que? Ah, não, 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 não O rajadão do meu AK que faz a barca tapotar Tô de AK, faz bala, lá, lá, lá Então bota de G3 não, pra cima dos alemão Quem faz o que? Ah, não, 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 não E faz o que? Ah, não, 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 não